Música Estamos começando mais um Espaço Cultural neste sábado. Estamos recebendo a dupla Fred Viola e Humberto Filho, dupla jataiense, que já está trabalhando o seu primeiro CD. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Espaço Cultural. Obrigado, é um prazer para a dupla Fred Viola e Humberto Filho de estar aqui com vocês. E como é que começou essa dupla? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. A dupla já tem um ano de estrada. A gente começou no dia 13 de janeiro de 2011. A gente estava numa festa, e aí ele estava com a viola, eu cheguei lá com o violão, a gente cantou umas músicas lá e falou, vamos fazer uma dupla, vamos. E a gente levou a série e estamos aí hoje na preparação do nosso primeiro CD. O CD é esse que já está em fase de produção, né? Estamos produzindo CD e acredito que por volta de dois meses está na praça já. Importante, dupla da cidade, dupla jataiense. Bom, é o que a gente gosta de fazer, né? A gente gosta de cantar música do estilão Raiz, música, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente tem que tocar o que a rapaziada gosta, né? Que é a música universitária. Mas o nosso estilo mesmo é o batidão da viola, é o que a gente vai fazer para vocês agora. Então tá, então vamos fazer então o batidão da viola, o sertanejo de Fred Viola e Humberto Filho. Viola que não presta, vaca que não corta, se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de guatão, era de cana caiana. Um dia lá na roça, me deu sede toda hora, sopei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, vaca que não corta, se eu perder, pouco me importa. Minha vida é complicada, cantar é meu compromisso. Só levanto meio-dia, ninguém tem nada com isso. Como esperto é aquele que não trabalha, se me enxana. Pra mim se chama domingo, sete dias da semana. Enquanto assalariado vai me vendo estressado, eu levo a vida no esquema. A vida é mesmo assim, cada um com seus problemas. E como é que surgiu essa paixão? Desde pequeno vocês já tem essa paixão pela música. Exatamente. Eu e o Fred Viola, a gente não é irmão, mas tivemos, como se diz, a mesma criação. A gente cresceu escutando Chão Carreiro, Ronaldo Viola, esse pessoal do ramo da Viola mesmo. Então vamos agradar os outros gostos. Vamos fazer um sertanejo universitário pra galera que está em casa acompanhando o nosso espaço cultural. Tem gente que fazer um sertanejo universitário? Vamos, vamos, vamos a música aqui. Hoje eu quero te tocar, sentir seu coração. Quero namorar, viver essa paixão. Me dá um beijo, esse amor somos apenas um. Oh meu amor, me abrace amor, somos apenas um. Eu sinto o cheiro do perfume solto pelo ar. Me aumenta o desejo de se apaixonar. Vem me beijar, meu bem, nosso desejo é ser apenas um. Oh meu amor, me abrace amor, somos apenas um. Você vai ser pra sempre, meu destino, minha luz. E o mundo será sempre, como se estivesse a voar num céu azul. E agora eu queria pedir pro Fred Viola fazer um repique nessa viola aí pra nós. Tá certo, show de vocês. Vocês já estão fazendo shows pela cidade, toda quinta-feira já tem marcado, já tem garantido o lugar de Fred Viola e Humberto Filho, é isso mesmo? Bom, a gente queria aproveitar pra deixar toda a população que já tá aí, que a partir dessa semana, toda quinta-feira, lá no Copacabana Bar, espaço do Fred Viola e Humberto Filho. Pode chegar lá toda quinta-feira que a gente vai tá lá tocando a viola pra vocês, tocando o melhor do sertanejo universitário. Então, toda quinta-feira, a partir das nove horas da noite, tem Fred Viola e Humberto Filho, lá no Copacabana. E vocês também já tem a agenda programada pro mês de abril, em São Simão e Portelândia, como é que é cantar pra um público aqui e não da cidade? Bom, é um pouco diferente, né, que aqui a gente tem muitos amigos e prestigia a gente, mas a gente sobe no palco, chega lá, nem lembra que tá em outra cidade, a gente só lembra do nosso show e tenta agradar o pessoal. E olha só, pra gente ter um pouquinho da noção de como é que é o show de vocês, tem como a gente fazer mais uma música, alguma que talvez, possivelmente, possa estar no CD de vocês, dá pra fazer alguma coisa? Vamos fazer uma música, aproveitar a oportunidade, que a gente vai ter o privilégio de receber a participação da dupla Breno Reis e Marco Viola, que vai gravar essa música junto com a gente e ela vai tá no CD. Vai lá. Tava voltando a pé pra casa de noitinha com as compras da veinha, bem na hora do jantar. Minha vizinha andando torta de bandinha com a garrafa de caninha inventou de me agarrar. Pupu, pupu, pudei estafas na bebinha, quando vira ali na esquina um camurão de lá pra cá. Os dois polícia me jogaram na viatura e em frente ao delegado me sortou pra viriguar. Os dois polícia me jogaram na viatura e em frente ao delegado me sortou pra viriguar. Tem culpa eu, tem culpa eu, a mulher toma cachaça e depois tem culpa eu. Tem culpa eu, tem culpa eu, a mulher toma cachaça e depois tem culpa eu. Humberto Filho, o apoio da família também é de fundamental importância pra que a carreira de vocês vá adiante, não é verdade? Bom, pra gente que não tem empresário, na verdade é o pai trouxido, né? Então, sem a família a gente não tem condição de chegar a lugar nenhum. E o apoio dos amigos também, é claro que valoriza o trabalho. Valoriza, a gente chegar, tocar, fazer um show e ver com os amigos que estão lá presentes, a gente fica mais animado, toca mais apaixonado, como diz o outro. Tá certo, eu queria que vocês deixassem então, pra quem está nos assistindo nesse momento, que desejar contratar o show dos meninos, Fred Viola e Humberto Filho, dupla que já está programando, já está preparando o seu primeiro CD, eu queria que vocês deixassem um telefone de contato pra quem estiver nos assistindo agora, que quiser entrar em contato com a dupla. Vamos deixar o telefone do nosso produtor, é o 64 84 31 61 00. Pra repetir, 64 84 31 61 00. Nós queremos agradecer a participação de vocês, Fred Viola e Humberto Filho, nesse espaço cultural deste sábado. O Jornal Cidade em Foco vai ficando por aqui, e nós vamos terminando o Telejornal de hoje com muita música de Fred Viola e Humberto Filho. Nós prometemos voltar na segunda-feira. TV já está aí, feita por gente como você. Cada vez que chega a hora de ir embora, você reclama e chama de amorzinho, me faz carinho e me põe na cama, com desejo pé de bis e muito feliz. A gente se ama por causa dessa mania, você já me pôs em fria, eu vim pra ficar um dia e estou aqui quase uma semana. Já tentei ficar distante, essa gostosa paixão, mas a malvada saudade invadiu meu coração. Quem se dia sem te ver, eu cheguei à conclusão, que sem você sou um homem derramado na paixão. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.